Eu resolvi fazer mais um vídeo para vocês, porque recebi uma notícia agora, de última hora, dizendo o seguinte, deixa eu abrir aqui, Lula insinua que Deus é o culpado pela corrupção, e ele diz assim, ele já tinha usado várias citações religiosas, mas essa foi terrível. Em sua resposta, Lula ensinou que Deus deveria ser intimado pelo juiz Sérgio Moro a prestar depoimento. Eu espero que um dia, Deus, vendo tudo o que está acontecendo no Brasil, carimbe a testa das pessoas o que ele vai ser, se ele vai ser ladrão, se ele vai ser honesto ou não. A insinuação do ex-presidente é que existe omissão do Todo-Poderoso em tese, se Deus usasse o tal carimbo, não haveria corrupção no país. Então, ele está brincando com o fogo, né, pessoal? É muito triste o que está acontecendo, porque a gente sabe que, infelizmente, essas coisas só vêm a trazer juízo para o nosso país. Infelizmente, a gente vai presenciar mais juízo, a gente vai presenciar mais situações difíceis, e, enfim, que a gente possa estar orando, todos nós estejamos em oração pelo nosso país, pela nossa pátria, e por todos nós, para que Deus nos proteja, Deus venha proteger a nossa casa e a nossa família, e que não seja tão complicado, assim, esse período que a gente vem a passar, porque as previsões são terríveis, né, e Lula ainda fica brincando com o fogo, porque a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, todos aqueles, né, Nabucodonosor e o faraó, enfim, todos eles que falaram coisas, assim, contra Deus, ou que brincaram, acharam que Deus não ia reagir, que Deus não ia fazer, né, acabaram tendo fins terríveis, né. O rei Belsazar, então, se a gente for ler o livro de Daniel, a gente vai ler que todos os reis tiveram situações ali, mas os piores foram Nabucodonosor e o Belsazar, que foi aquele que morreu, né, no dia seguinte, aquele das palavras na parede, né, vocês lembram? E aí, Daniel foi lá interpretar e disse, olha, pesado foste na balança, teu reino passou e, olha só, Deus vai acabar contigo agora, né, e naquela mesma noite, ele, aquele reino foi invadido e ele foi morto, né, porque brincou com as coisas de Deus, brincou com aquilo que era santo, né, não se brinca com o que é santo. Então, fica a dica aí, porque muitas vezes a gente olha pra uma coisa e, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Até mesmo coisas de igreja, a gente olha e não para pra pensar antes de falar e fica falando besteira. Ah, por que aquele pastor isso? Por que aquele apóstolo aquilo? Por que aquele fulano aquilo outro? Ah, e não é de Deus? E é de Deus? E não é de Deus? Não te interessa saber se é de Deus ou se não é de Deus, não? Não, sabe? Não interessa pra ninguém saber se é de Deus ou se não é de Deus. Se você quer saber se é de Deus, bota o seu juros no chão e pergunta pra Deus, Senhor, é o teu espírito ou não é o teu espírito, né? Que Deus dá discernimento. Agora, não fica falando, fica falando, fica falando é feio. Além de ser feio, é blasfêmia. Chega um ponto, sabe, que é blasfêmia, você tá blasfemando. Tem gente que blasfema, que fala coisa que Deus vai cobrar. Deus quando cobra, Deus quando cobra, sai da frente. Então, pessoal, fica a dica aí, cuidado com o que fala, cuidado com quem se envolve, porque muitas vezes as pessoas começam a falar e aí a gente acaba falando junto, falando besteira, entendeu? Então é isso. Que Deus abençoe vocês e é isso aí, pessoal. Curte aí, compartilha.